É, Neto, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Essa é a nova Art Show, o sucesso do YouTube. Tá mais brabo que o Sá. É você agradecer. É isso. Certo? É isso. Por isso e por outras, olha só. Didi Lu! Ele está no André, ele está vindo de casa! 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 Aqui, 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 aqui. Tchau.